Olá pessoal, sou o Mário Lima do canal Intermate. Vocês vão estranhar um pouquinho, porque agora também nós vamos dar uma atenção aí ao pessoal do vestibular. Bom, pessoal que vai fazer Enem, o ERD e tal, nós também vamos gravar vídeos para eles. Quer dizer, o modo geral serve para todos, né? Então veja bem, a primeira questão é a questão do Carl Napolk. Ele fala assim, A e B são conjuntos. O número de elementos de A, vamos chamar de N de A, o número de elementos do conjunto A, ele é igual a 7. E o de A união B, quer dizer, o número de elementos de A união B, é igual a 9. Ele quer os valores máximos e mínimos possíveis para o número de elementos de B. Bom, vamos lembrar o seguinte. Uma propriedade importantíssima para resolver essa questão. Essa e várias outras. O número de elementos da união B, ele é igual ao número de elementos do A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção. Está certo? Muito bem. Então o que nós conhecemos? Nós conhecemos o número de elementos da união, que é 9. Sabemos que o número de elementos de A é 7. Nós não sabemos o número de elementos de B, nem o número de elementos da interseção. Certo? Então, observa que 9 menos 7, né? É igual a 2. Então o número de elementos de B, ele vai ser 2, mais o número de elementos da interseção. Perfeito? O que eu fiz? Passei esse 7 para cá, 9 menos 7, 2, e passei N de A interseção B para cá. Então, N de B é 2, mais N da interseção. Então repara o seguinte, quando é que o número de elementos de B será mínimo? Ele vai ser mínimo quando essa parcela aqui for zero, né? Porque negativo não pode ser nunca, porque eu não posso ter o número de elementos da interseção igual ao número negativo. Tá? Então, para que isso aqui seja mínimo, o número de elementos da interseção tem que ser zero. E o número de elementos da interseção sendo zero, isso implica que o número de elementos de B vai ser igual a 2. Então, o 2 eu já sei que é o número de elementos mínimos. Agora, vamos pensar no máximo, né? Quando é que o número de elementos de B será máximo? O número de elementos de B é máximo quando o número de elementos da interseção for também o quê? O maior possível. Quanto maior o número de elementos da interseção, maior o número de elementos de B. O conjunto A, ele tem que estar contido em quem? No conjunto B. Porque aí a interseção será o próprio conjunto Q. Será o próprio conjunto A. Então, terá o número de elementos igual a 7. É o máximo que essa interseção pode ter. 7 elementos. Quando o conjunto A for um subconjunto de B. Quando o conjunto A estiver contido em B. Tá certo? Então, o número de elementos de B acaba sendo igual a quem? A 2 mais 7. Ou seja, quando eu tiver 9 o quê? 9 elementos. Então, ele é mínimo quando for 2. Ele é máximo quando for 9. Tá? Mínimo 2. E máximo 9. Então, a opção correta é a letra D. Tá legal? Então, mas, gente deixa lá sua curtida seus comentários críticas sugestões até a próxima Tchau 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 Tchau